Música Antes de continuar, eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui é de um dos dias do roteiro que a gente fez no Jalapão. Para ver o roteiro completo, é só clicar aqui no card, que assim que o vídeo for ao alvo você vai conseguir vê-lo sem pausas. Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal, então se inscrevam e ativem o sininho para todas as notificações, para não perder nenhuma aventura nova, tá? Hey, censuradas! Hoje é o nosso quarto dia de viagem. E continuando o nosso passeio aqui pelo Deserto das Águas, nós vamos começar o dia no Frivedouro Bela Vista, que é o segundo mais estruturado da região. Tem mirante lá, que você consegue tirar fotos de 360 graus do Frivedouro. Espero que a gente consiga, né? E também ele é o maior de todos, com cerca de 15 metros e bastante profundidade. A gente está só esperando dar o horário de abrir e já somos o próximo grupo. Vamos lá! O Bela Vista fica no município de São Félix e possui uma nova pousada super charmosa. Ele é considerado por muitos o fervedouro mais bonito do Jalapão. Provavelmente por conta das fotos, com efeito de drone que você pode tirar por lá. Realmente incrível. Mas na minha lista dos top melhores, ele fica em segundo lugar, já que o campeão é o Seissa. A propósito, para descobrir mais fervedouros e checar o ranking completo, é só clicar no card. Além do fenômeno que nos deixa flutuando nos fervedouros, como se estivéssemos no Mar Morto do Oriente Médio ou nas lagoas salinas do deserto do Atacama, outra coisa que torna essa atração mais interessante é a beleza da vegetação ao seu redor, quase sempre repleta de britis e bananeiras. Lindo, né? O que nós não esperávamos era ter a experiência de aproveitar um fervedouro durante a chuva. E não é que foi bom? Agora é o momento de dar um mergulho na Cachoeira das Araras. O legal é que suas águas não são muito fortes, então dá pra tomar banho embaixo da queda d'água, sentando-se no banco de tronco que fica por lá, ou até mesmo andar por trás da cachoeira. Chegou a hora de nos despedirmos do Jalapão, dando adeus à sua última atração, a Serra Catedral, uma reserva de patrimônio natural. Se trata de uma escultura natural de 180 metros e milhares de anos, que se assemelha à fachada de uma catedral. É possível subir até o seu topo e assistir ao pôr do sol enquanto aproveita a vista lá de cima. E assim foi o nosso último dia no Parque Estadual do Jalapão. Vamos pegar a estrada de terra porque amanhã estaremos em outra cidade turística do Tocantins com mais atrações incríveis. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e deixar um comentário contando o que você achou da nossa aventura pelo Cerrado Brasileiro. Até mais!